Gosto que me enrosco Fingindo inocente, toda saliente Vem me olhando diferente, me estremecer Meu Deus, caminhão, chamando minha atenção E pra lançar meu coração, e te enlouquecer Mas esqueça, seu nego, não vou pedir a rima Não vou fraquejar, tô fazendo jogo tudo Só venço do teu susto dentro de um quarto escuro Querendo me amar, é Não faz assim, não posso até me apaixonar 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 Pedaço de mal, caminha, esse seu umbiguinho Me deixa em desalheio, juro que não ligo Já é do meu dia, por uma saia de crochê Ou um belo gostei, eu tô pra gravar comigo Senhor, como é que pode? Essa mina no pagode chega pra malar O povo queima, tudo de praia, luzão com a maraca Caia a noite inteira, na gataia, ela só cassa Não faz assim, não posso até me apaixonar Não faz assim, não posso até me apaixonar Não faz assim, não posso até me apaixonar Não faz assim Essa menina quer me enlouquecer Nossa, eu já era maluco, agora o que eu vou ser? Agora qual vai ser? Qual vai ser minha sina? Essa menina quer me enlouquecer Essa menina tá perdendo o respeito Essa menina quer brincar, então brinca direito Eu fui dizer pra ela Eu sou sujeito homem, ela me disse que não Que eu era um homem sujeito Que o sujeito tá perdendo o seu posto Por muito jeito ainda consigo ser sujeito composto Mas ela tem predicado pra me fazer de objeto Verbal, nominal, indireto e direto Essa menina tá querendo me dar É uma dor de cabeça que vai ser ruim de curar Tanta coisa que eu penso, eu falo até de pensar Essa menina é sinistra, rapaz Essa menina tá me maltratando Me pede tudo sorrindo Que eu faço tudo chorando E quem não chora não consegue mamar Ai menina, faz assim que eu posso até me apaixonar Gosto que me enrosca Gosto que me enrosca no cabo de saia Quero carinho, quero cafuné Eu também quero Desse todo é ponte, me tira o sossego Vem me dar o chameu se você quiser O seu bem me deixo, é um caso sério Escolta o mistério que eu vou te mandar Mas você, pitãozinho, fala um chapinho pra me maltratar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Bandeiro, deiro, patro, casa de terreiro Vou cantar o ano inteiro somente para balar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar É, vou morrer no asfalto Pai vai de partido, volto, chega e toma de assalto Querendo salvar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar É, Gabriel, que mulher é essa? Rapaz, sou sujeito homem, não sou homem sujeito não É balança, sabe das coisas Ele extra, rapaz, eita Tem que fazer que nem o Dudu fez aqui agora Que é só assim Valeu, Gabriel Grande Dudu, nome Bate palma aí pro pensador que esse é o cara Valeu, galera